Com o objetivo de avaliar jogadores para as categorias de base, o Pato Basquete realizou nova seletiva no ginásio do SESI em Pato Branco para adolescentes. Trabalha aqui no Pato Basquete não para nunca, agora a gente está vendo aqui a seletiva, a equipe buscando novos talentos para dar continuidade a essa história do esporte aqui em Pato Branco. O técnico das categorias de base do Pato Basquete, Márcio Clós, o urso, disse que a seletiva é sempre um momento importante para o projeto. A ideia é essa, é fomentar o basquetebol na cidade já que o nosso projeto está evoluindo muito rápido e a gente está fazendo por onde, trabalhando cedinho no sábado. E as escolas de base já envolvem que número de jovens, de adolescentes, pré-adolescentes? Mais de 150 alunos hoje, atletas, estão fazendo basquetebol e nós estamos melhorando esse número, aumentando cada vez mais e hoje é uma prova disso. Nessa nossa seletiva, trazendo aqueles que ainda não estão fazendo parte de nenhum local de escolinhas. Os garotos serão avaliados e tem um sonho, tornar-se atleta profissional. É o caso do estudante Lucas Miranda, de 13 anos. Ele treina forte todos os dias e pretende tornar-se profissional pela paixão que tem pelo esporte. Treino desde cedo, aprendi muito, sempre com o professor Urso, meu pai coordenador da base, então o basquete sempre esteve muito ligado na minha vida. Quer dizer que você quer crescer no esporte e se tornar um profissional, quem sabe? Com certeza, com certeza, é meu sonho, né? Treino bastante para isso, cinco vezes na semana. E quem é teu ídolo hoje no basquete? Do pato basquete eu gosto bastante do gemadinha, gosto muito do estilo de jogo dele e da NBA eu admiro muito o Stephen Curry. Os garotos selecionados passam a integrar as categorias de base do pato basquete.